ah não, vamos ver, vamos ver próximo áudio, vamos lá Arthur Duval, mamãe falei, vai falar sobre áudios vazados, vamos ver o que o boy vai falar, vamos ver, vamos ver boa tarde Arthur Zidelaqua Arthur, eu te acompanho vamos de gimo craque, vamos de gimo craque desde as ocupações em escolas eu vi toda a sua projetória e te parabenizo pelo seu ótimo mandato infelizmente aqueles ótimo mandato o cara não colava pra trabalhar o apelido dele na lésbica era mamãe faltei porra, puta que pariu eu concordo que foi algo desproporcional agora é desproporcional, claro tem que ser o áudio do garoto daram dois pesos e duas medidas tem várias pessoas do mundo político que fizeram coisas muito piores e que estão de boa até hoje, são até defendidos mas os áudios de fato foram uma bosta fudeu mesmo tudo tirando toda essa treta e toda essa roupa tirando essa pequena coisinha a imagem política toda a demagogia eu gostaria de saber como que essa história te fez crescer como um ser humano não o que que isso aí contribuiu pra você como pessoa não como político não como youtuber nem nada eu tenho um spoiler eu tenho um spoiler pra vocês, gente e você se arrepende do que você disse ou você se arrepende dos áudios terem vazado cara, uma excelente pergunta e eu vou ser bem sincero pra você eu poderia aqui fazer um puta testão de como isso me melhorou como ser humano não sei o que lá não mas eu acho que isso é uma parte menor das coisas eu acho o cara acha que a reflexão o cara acha que isso é a parte menor que é claro que é um amadurecimento é claro que é um olhar pra dentro e falar por que chegou naquilo mas a gente tem que guardar as proporções do que aconteceu aquele áudio é obviamente uma zoeira é uma piada não dá não dá não há limite para o Gimo e é claro que ele tem como falar que tudo isso foi só uma piada um grande mal entendido ele tem toda a cobertura social em torno dele pra garantir isso ah, foi só uma piada gente não leva então a sério não leva a sério é só uma piadinha pô não dá pra você levar aquilo e mostra e evidencia como ele é só um escroto um machista um babaca é isso achar que isso é uma piada falar de turismo sexual é uma piada uma graça que você faz pros teus amigos do futebol pra mostrar que você é o comedor uma piada, parça é por causa de normalizações de discursos como essas de piadinha de não sei o que que a violência se perpetua porque a gente vai perdendo o senso de realidade de entender que essas falas podem gerar ações que vão ser violentas com os corpos de outras pessoas porque se tudo é piada 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 você não precisa levar a sério então qualquer ação que você desdobre a partir disso também não precisa levar a sério é uma piada é muito fácil ser branco no Brasil e rico muito fácil na literalidade é óbvio que se uma mulher defecar eu não vou higienizar o seu ânus com a minha língua né meu Deus outra coisa que não foi falado até hoje assim ele vai revelar em primeira mão certo aqueles áudios eles são muito para começar que os áudios são montagem eles foram montados eu tenho uma perícia que prova isso depois a gente vai falar mais num momento oportuno eu vou falar mais sobre isso é muito bom né porque é sempre num momento oportuno eu vou trazer as provas que vão mostrar essa farsa eu vou trazer as provas dessa farsa e nunca traz as provas da farsa né os áudios foram montados exatamente era um dublê na verdade Arthur Duval estava aqui no Brasil enquanto o seu sósia o Fratur do Al estava lá na Ucrânia fazendo Molotov os áudios são sobre a Eslováquia tem um pequeno trecho ah ufa 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 ainda bem os áudios eram de outro país ufa ah bom ufa caralho agora eu entendi agora não agora eu entendi não porque da Eslováquia tem a lei né a lei 1344 do artigo Jacaré do código penal que diz que não é crime falar das mulheres da Eslováquia perfeito eu estou falando ali de 15 segundos que eu dou uma zoada eu dou uma zoada né meu porque eu sou um zoeiro eu sou um machista zoeiro inseguro que precisa mostrar pros outros que tem mulheres né aqui tem mulheres nesses países pega e fala ah porra a fila aqui da refugiada mas eu falo de recepcionista de hotel eu falo que é tudo Eslováquia eu fiquei 4 dias na Eslováquia eu não falei só da fila de refugiado não hein eu não objetifiquei fui violento com mulher só de refugiado fui violento e objetifiquei mulher da recepção do país inteiro ei me respeita me respeita 23 horas na Ucrânia é tudo Eslováquia né e a fatídica frase que eu falo elas são fáceis porque elas são pobres isso é uma zoeira pronto resolvido estamos aqui então com o caso encerrado né já que é uma zoeira você pode falar o que você quiser né é open foda-se não importa se esse tipo de fala reproduz uma violência sistemática e pior e pior em época de guerra cara com o tal do Tour de Blonde que é ir pra país Suécia só que lá só que lá é tudo caro e não sei o que lá e o leste europeu é um lugar mais pobre então é tudo é um compilado de informações numa confusão de um cara querendo uma confusão né meu um probleminha ali o cara é muito pilantra né nossa é muito pilantra e sabe qual é a pior parte é um covarde é isso é um playboy covarde é isso que é um playboy covarde porque não tem não tem a capacidade ética e moral de assumir que fez merda não tem não tem é igual com o monarque é igualzinho tá é igualzinho é que o monarque você pode botar um papel alumínio na cabeça só isso mas a base de pensamento é a mesma zoar e falando merda tá é assim que eu encaro isso claro né porque é esse jeito que você tem que encarar porque senão você é um criminoso isto posto porque eu não quero pagar de moralista aqui ah agora agora é o santinho né agora nossa agora eu virei um fofo vou sair daqui e vou abraçar não é ninguém pensou isso tutu fica tranquilo passar um um cachorro e dizer que o mundo é a pomba da paz né dito isso dito isso é óbvio que isso me melhorou né porque cara depois você toma um trauma desse velho depois você você põe toda a tua família todos os seus amigos todas as pessoas que você gosta numa situação de merda de ter que ficar vendo você sendo destruído em todo lugar que você vai e tal é óbvio que você fala assim cara como eu fui inconsequente né cara como eu não pensei que um áudio podre daquele poderia vazar e ir da merda e não sei o que lá você vê o problema não é o áudio você vê isso o problema não é o áudio o problema é que o áudio vazou o problema não é o áudio o problema não é o conteúdo é o áudio ter vazado esse é o problema ele não tem nenhum problema com o áudio nenhum agora pelo amor de Deus em relação ao ser humano que eu sou cara eu não sou um aproveitador não 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 eu não sou um assediador não 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 ah pô antes eu assediava mulher pra caramba agora eu não assedio mais não é verdade isso não é verdade porque nada mudou né exatamente nada mudou eu não quero dizer nada aqui hein não quero citar nada aqui hein porra lembra pô outro grande outro grande highlight do Arthur Duval é o cafetão da miséria o ca gente é só vamos lá então vamos lá agora é um momento de batalha batalha ideológica a partir da neutralidade vamos lá você tem padre Júlio Lancelotti faz trabalhos com a população em situação de rua há décadas há muito tempo sofreu violências por parte da prefeitura é uma pessoa que é notória no combate à pobreza notória no combate à desigualdade já fez todo mundo dessa live chorar no documentário que eu fiz dele todo mundo nessa live chorou por causa do padre Júlio Lancelotti e do outro lado você tem o Arthur Duval Arthur Duval né um membro do MBL político que andava aqui com o Bolsonaro e que chamou o padre Júlio de farsa da igreja católica e cafetão da miséria qual lado você escolhe? eu fico na dúvida sabe eu fico na dúvida de qual lado escolher eu não sei que lado que lado você escolhe? eu não sei que lado que lado você escolhe? de um lado a zoeira né meu uma brincadeira né meu uma piadoca e do outro o padre Júlio Lancelotti difícil hein hum uma escolha difícil uma escolha difícil né eu fui um escroto fui moleque mandei merda falei merda né e isso melhorou enquanto uma pessoa que vai tomar muito mais cuidado com o que fala meu Deus tomar cuidado com o que fala pra não vazar mas não em relação a índole ele admite meu Deus do céu eu nunca tive saindo ali de sair assediando mulheres ah mulheres vulneráveis não isso não acontece isso não aconteceu até no áudio em tom jocoso eu até falo isso é tanto que eu não peguei ninguém mas quando acabar a guerra eu volto pra cá é uma meu Deus do céu é uma zoeira velho é claro que é uma zoeira é uma zoeira é claro que é uma zoeira eu não posso dizer aqui que isso me fez um 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 bastião da da moralidade agora porque eu não é mas a gente sabe disso não sou um assediador nunca fui é basicamente isso porque esses foram os atos positivos que tu fez lá porque isso é muito pouco falado é mais falado sobre os áudios do que o tu vamos lá os atos positivos o que o Petri também tá passando pano pra ele não tá escrito hein que pariu hein vamos ver quais foram os atos positivos do Arthur foi fazer lá de verdade isso é uma coisa também que as pessoas não entenderam eu em nenhum momento eu fui pra lá pagar de caridoso a minha intenção não foi eu vou pra Ucrânia não imagina ele saiu tirando fotinho publicando o caralho não foi pra fazer hype na tua imagem não não foi não ajudaram os ucranianos não cara a minha intenção nunca foi essa tem vídeo dele falando tem foto dele montando molotov velho falando que tá ajudando tem vídeo disso velho é tomar no c... que cinismo do caralho a minha intenção desde o começo foi quando estourou a guerra o que a gente tinha na prática uma imprensa dizendo é complicado não é o Putin invadindo a Ucrânia que mentira que mentira a imprensa foi abertamente contrária ao Putin o tempo inteiro o tempo inteiro o Rodrigo Iães tomou uma silenciada do Jorge Pontual ao vivo na Globo News é o imperialismo que pressionou o Putin a imprensa nunca falou isso velho isso era a versão da imprensa e a versão do Bolsonaro que era outro tem que acabar com esses ucranianos esse presidente humorista aí o Bolsonaro nunca falou isso velho não, eu não acredito que eu estou dizendo isso o Bolsonaro nunca falou isso mano, peraí o Brasil não é isso não mano eu vou lá mostrar a real e o meu vídeo era justamente isso passando lá em Viena passando na Áustria passando na Eslováquia cruzando a Eslováquia de carro pra até chegar na fronteira com a Ucrânia e mostrar que não há nenhuma opinião minimamente a favor do Putin não é eco é, ele foi na área oeste da Ucrânia que é a área mais nazificada da Ucrânia pra poder chegar a essa conclusão parabéns pesquisa de centavos não ele não é um mentiroso compulsivo gente ele é um cínico é isso ele é um cínico a imprensa nunca defendeu a invasão do Putin nunca nunca defendeu a invasão do Putin o Zelensky ganhou o prêmio de homem do ano no ano passado esse é o nível tá ligado? porra o Bolsonaro não falou nada porque o Putin é aliado dele sabe por que quer acabar com o presidente humorista o cara é muito mentiroso complica não tem complicação nenhuma é um cara que ainda acabou com outro ponto é bem isso um cara querendo acabar com outro é exatamente isso análise geopolítica e aí estava lá por acaso a gente conheceu um grupo de jovens que organizava ali por acaso a gente falou podemos ajudar vamos fazer uma lá por acaso eu estava ali aí eu tropecei nesse grupo de jovens vamos ajudar vamos ajudar fazendo molotov junto com o batalhão de Azov que é um batalhão nazista que é um batalhão de orientação neonazista que atua como exército ucraniano por acaso por acaso e a live ficou gigante cara nós arrecadamos 250 mil reais tipo assim foi a maior doação do Brasil para a Ucrânia da história da história do mundo é Arthur é que é meio foda você falar que a maior doação da história do Brasil para a Ucrânia na história do mundo porque meio que só tem um Brasil e meio que só tem uma Ucrânia então a maior doação vai ser necessariamente a maior é isso nada como doar para nazistas foi a gente a gente que doação para nazi para batalhão de Azov é para tudo isso e aí no meio para pravi sector para tudo isso e disso tudo os caras falaram velho a gente está sem ajuda para levar as coisas porque os homens ucranianos que estão aqui não podem cruzar o coronavírus se cruzar não sai você está afim de ir você sabe dirigir sei você quer ir vai durar mano é duas horinhas a gente vai entrega as coisas e volta bora então vamos pode filmar os caras pode mais ou menos vamos embora fomos na loucura tudo que tinha ficado o dia inteiro lá nós saímos 11 horas da noite eu estava cansado chegou lá nós chegamos lá duas horas da manhã demorou pra caramba a fronteira que história linda de superação a fronteira a doaneira nós não passamos por fronteira humana fronteira de fronteira humana na borda da Eslováquia tinha uma corrente de pessoas todas de mão dada brincando porque era a maior rodada de pega-pega corrente da história do mundo a maior a maior rodada de pega-pega corrente aquele que você tem que ficar agarrado com seu amigo e pegar só na ponta do mundo eles cobriram a fronteira da Eslováquia com toda a Ucrânia e carga chegou lá na Ucrânia o cara que ia receber a gente era um padre ia receber a gente escondido ele falou cara duas horas da manhã vocês estão loucos tem toque de recolher vocês podem tomar tiro na rua é porque eles são heróis né e aí eles saem na madrugada fora do toque de recolher porque eles são muito corajosos não podem andar na rua de caralho bicho os caras falando daquelas línguas lá aqueles alfabetos deles do aquelas línguas lá aquele alfabeto lá meu Deus do céu velho como é que é o nome? cirílico cirílico eu acho que eles usam outras letras não é só o cirílico tem outras contribuições do alfabeto ucraniano diferente não entendi a placa não entendi nada vamos ter que dormir aqui quem diria né que você vai para um país estrangeiro né aí esse país fala uma língua de origem eslava e você não entende nada quem diria hein cara você é um gênio mesmo hein Arthur aí eu já desesperei aí beleza dormimos lá acordamos no dia seguinte ajudamos a distribuir ainda porque era de dia distribuir o que? Molotov né bom vambora 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 e fomos embora ainda fui embora a pé que eu cedio o meu lugar no meu carro para uma família que estava querendo voltar como ele é caridoso como ele é fofo como ele pensou nos outros ai Arthur você é tão lindo Arthur tchau o mano cruzou uma fronteira a pé é eu era a família exatamente eu era a família que ele cedeu o lugar no carro é verdade confia quando eu cruzei a fronteira que eu cheguei na Eslováquia puta clima bom a galera com chazinho as policiais uma gente boa um monte de policial feminina todas lindas ali tipo ai meu Deus todas lindas não poderia ter um eu acho que o Arthur Duval protagonizaria um Eslováquia girls são tão bonitas bem branquinhas do jeito que eu gosto mano é isso o Arthur Duval precisa lançar um Eslováquia girls precisa ter um Eslováquia girls são tão gatinhas vou fazer molotov pra nazi mano pelo amor de Deus velho pelo amor de Deus servindo chá foi aí que eu vi no grupo respondendo todo mundo minha mãe estou bem tal tal e as minas aí eu peguei e mandei aqueles áudios e as minas e as gatas e Eslováquia e ele começou a cantar zoando 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 então elas não são nem bonitas é isso né o cara se ocupa em falar de novo em falar de novo as garotas da Eslováquia meu Deus o resultado do que eu fui fazer não era em primeiro lugar ser caridoso isso foi uma consequência da gente estar lá ah claro porque a missão moral dele está num outro patamar está num outro estágio o Arthur Duval é um recebeu a benção não foi assediar mulheres que eu não encostei em ninguém é óbvio que eu não encostei em ninguém é Arthur Duval eu não sei se você sabe mas existem várias formas de assédio sexual tá que não são só a partir do toque tá bom do toque físico assédio sexual é também falar coisas para as mulheres de forma invasiva e com esse caráter misógino e objetificante tá assédio não é só você isso vale para todo mundo que está assistindo aqui tá assédio não é só encostar né beijar a força estuprar não assédio é você subir a pâmina na rua assédio já tá tá ligado eu tenho certeza que o menino do Carioca Girls não sabia disso também foi mostrar o que estava acontecendo mas infelizmente eu mandei os áudios e estragou tudo e o que aconteceu também cara é que a galera de lá não ligou fonte não foi preciso quando estourou o escândalo dos áudios isso parou no grupo lá de estudantes dos caras os caras que organizavam dos caras manos os caras que organizavam né sabe por que os caras que organizavam não se importaram com os áudios sabe por que porque eles pensam igualzinho a você porque eles pensam igualzinho a você igualzinho os caras estão bravos por causa disso tipo cara a gente conhece você tanto que tem várias postagens quem me conhece sabe o jornalista que me acompanha lá me defendendo ele falou mano eu vi o cara estava comigo andou comigo todo não assediou ninguém mandou um áudio de besteira na frente dele inclusive a hora que eu mandei o áudio ele estava do meu lado eu estava meu Deus ele está entregando as pessoas ainda meu Deus estava junto com ele e ele quis vir no Brasil me ajudar no processo aqui da Assembleia ele quis ele falou eu tenho as mensagens dele eu quero ir eu quero ir é claro tem trouxa pra tudo na vida né todo dia um malandro e um otário saem de casa todo dia eu falei cara não dá os caras não vão te ouvir a Assembleia decidiu que não vai te ouvir que é um absurdo inclusive então assim isso pegou mal muito mais pra nós aqui do que pros caras lá ufa o que mostra que o que evidencia vamos ver é só um áudio mano é sem crime sem nenhuma confissão de crime ah vim aqui assediuei não cara é uma zoeira um idiota falando merda no grupo de whatsapp é sempre isso né é um moleque é um moleque quantos anos tem o Arthur Duval vamos ver qual que é a idade desse moleque aqui quantos anos ele tem aí ó é um moleque de 36 anos aqui ó gente ele é só um garoto de 36 anos e está aprendendo ei 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 ele só tem 36 anos gente ele tá aprendendo ele é um ele é um moleque de 30 ele não tem ei gente ele não tem nem 40 anos porra ele não tem nem 40 anos ei vamos dar uma colher de chá pro menino pô ele é só um garoto de 36 anos isso não tem um ato atrelado não tem ato nenhum tanto que o meu vídeo eu fiz questão de colocar data e hora de onde eu tava data, hora e local data, hora e local eu fui fazendo uma pinha de onde eu fiquei 23 horas na Ucrânia esse foi o tempo que eu fiquei o tempo todo acompanhado tu foi o motorista ó foi pegar água por quê? porque tá nervoso na numa parte da ida sim não chegou perto da fronteira não aí o cara pediu pra trocar falou troca aí deixa eu entrar você entra separado e eles não iam deixar entrar também só que eu mostrei que eu era político porque os caras falam o que que um brasileiro tá fazendo aqui? ele é muito herói né ele quer muito vender essa narrativa de que ele é um herói aperta o bracinho pra mostrar o bíceps que ele não entrar aí eu falei não, eu sou político tô aqui pra mostrar aqui tá todo mundo contra o Putin não sei o que lá os caras não então entra ah pronto com certeza foi isso eu era o cara eu era a placa exatamente eu era a placa do alfabeto em língua estranha nossa que gimaço hein puta que pariu velho